Música Eu sempre gostei muito de aprender novas culturas e a cultura indígena me fascina E acho que é importante, tem muita coisa pra gente aprender com os indígenas E meu esporte vem do tempo, até das guerras, não só dos indígenas Então acho que tem uma experiência muito grande entre o profissional, que é o tiro com arco E o arco e o flecha, que é o indígena Nosso treinamento é natural, é o dia a dia Lá dentro da aldeia, caçando, fazendo nossos alvos lá dentro da aldeia com pedaço de pau Desenha a onça, o peixe E aí pra acertar na cabeça, onde é o lugar que morre mais rápido Música É a segunda vez que eu tenho experiência com arco indígena E foi bem legal, acho que dessa vez eu consegui melhor do que eu fui da outra vez Tive um pouquinho mais de força, porque a pegada é diferente Aí às vezes escapa aqui, por conta de ser diferente de pegar Pela primeira vez, só um pouquinho ele já jogou bem, se treinar fica ó Já é um campeão, vai se tornar mais campeão ainda Música Aprender o arco indígena também é um aprendizado pra vida Música 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 Música